Será que se colocar o peixe no aquário, em vez de colocar água, colocar leite, ele prefere achar melhor? Será? Peraí, qual é o dedo de verdade? É esse de baixo, eu acho. Olha que legal, prótese de olho, gente, eu nem sabia que existia isso, gente. Tem pessoas que sofrem acidente e acabam ficando sem essa parte do olho, sabe? Olha que legal, gente, fica perfeitinho, né? Caraca, ajuda muitas pessoas, gente, isso. Parquinho de diversão, a cataraca descendo. Nossa, deve ter apertado lá, gente. Mas a mulher de estresse também, deu uma, né? Quando rola que ele vem na vau, gente, o cara se segurando ali o telhado pra não sair voando, vem outro pra poder ajudar ele, mas, gente, mas não adianta. Quase que ele foi embora. Olha esse cara dando mortal na hora que eu faço o negócio, mas, gente, mas o chinelo dele voa, gente, e não volta mais. Quando quase mataram a Katy Perry numa animação mal. Nossa, gente, coitada. Caraca, gente, a gente já só mata a aventura, ó. Ela tá toda sem graça, tadinha. Como dividir um lanchinho com toda a sua família pra ficar um corte perfeito. Usa a tesourinha e pronto. Tchau. Tchau. Tchau.